Gente, eu estou aqui com o Dr. Rodrigo Cruz, secretário-executivo do Ministério da Saúde, trazendo boas notícias para o Maranhão. Além de falar de vacinação, obviamente, que isso é tema de destaque sempre, mas tem uma obra muito aguardada, que é o nosso Banca de Radioterapia. O governo do estado do Maranhão tem seu próprio aparelho de radioterapia. A gente tinha começado a obra ali, atrás do Genésio Rego. É uma obra que é pautada pelo governo federal. A gente cedeu, na verdade, o terreno. É uma parceria entre o Ministério da Saúde e o governo do Maranhão. E já tem alguns meses que essa obra foi paralisada em decorrência de uma demanda judicial. O que a gente está propondo aqui ao Ministério da Saúde? Que a gente possa pedir autorização judicial para que a gente, em conjunto, faça mais uma parceria. Dessa vez com o governo do Maranhão, podendo finalizar essa obra. E a gente, no espaço de tempo mais breve possível, já está com esse aparelho novo de radioterapia.